Seguindo normas internacionais, foi criada neste mês a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. A nova autarquia não representa novos gastos ao governo, já que foi feita a partir da divisão da Comissão Nacional de Energia Nuclear. A separação ocorreu porque um mesmo órgão não pode realizar ao mesmo tempo e fiscalizar também atividades com materiais radioativos. Essa autoridade tem uma responsabilidade muito grande em garantir justamente a segurança de todas as operações que se façam das aplicações civis, logicamente, do setor nuclear. Do ponto de vista da população, a criação dessa autoridade nuclear aumenta o nível de segurança em todas as atividades nucleares do país.